o link na descrição. E agora, amiga? Ai, ai. A gente tá muito chique, né? Ultimamente, nossa, a gente tá que tá... A gente não tá se aguentando, a gente tá se achando, falo mesmo. Nossa convidada de hoje. Youtuber. Model. Modelo. Influenciadora. Ex-BBB, que é muito hype, né? Falar ex-BBB, gente. Dona dos memes mais incríveis da vida. Ela é braba. Ela é braba. Tá? Com vocês, Camila Deluca! Gente, tudo bem? E aí, beijo pra vocês, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, eu falei pra vocês que vocês estão, assim, arrasando, trouxeram o confortável e vai ficar do jeito que eu gosto. E eu não vou morar sozinha lá, né? Vou morar com o meu pai. Essa noite. Deixa eu ajeitar meu anel, porque meu anel nunca deu certo. Que lindo! Mais pra cá, mais pra cá. Calma aí, calma aí. Ai, gente, meu anel. Tá grande? Menina, esse anel foi e voltou, foi e voltou. Duas vezes. Mas vai ficar, ele vai ficar aqui, assim. É que seu dedo é super fino, né? É, menina. Que não parece o dedo, gente, 16? Sei lá, não sei. Mas ele tá aqui. Nossa, é lindíssimo. Porque quando ele pediu casamento, ele não viu o tamanho do meu dedo. Então, ele foi e pegou qualquer saborinho. Aí, quando ele chegou lá, na hora de fazer o momento bonito, que ele encaixou, o negócio ficou grande. Aí, a gente mandou, né, diminuir. Aí, voltou. Ficou grande. Aí, eu fui lá. A mulher mediu. Chegou grande. Mas tô aqui. Ô, conta de vocês. Como vocês se conheceram? Qual que é a história? Cara, então, eu sou muito rolezeira, né, gente? Eu sou muito rolezeira. Lá no Rio, eu sempre gostei muito de Pramadureira, né? Sempre gostei de funk, charme e tal. E aí, eu tenho uma amiga que ela trabalha comigo, que é a Larissa. Ah, ela trabalha com você agora? É, ela também trabalha comigo, que ela hoje não veio. Mas aí, a gente tava numa festa lá, que é super famosa no Rio, que é Yolo. E aí, foi numa época que tava usando uns óculos com a borda branca. Tava todo mundo usando esses óculos. E aí, eu sou muito abusada, gente. Eu sou muito abusada nas festas. Eu não sou de beber muito, porque sem beber já não dá certo. Imagina, bebê. Aí, tô vendo um garoto com óculos, aí eu muito abusada. Falei, garoto, eu amei o seu óculos. Ele gostou, falei, gostei. Não tenho, deixa eu tirar uma foto com ele. Peguei o óculos dele e coloquei. E fiquei dando volta. Não conhecia, não perguntei o nome, não perguntei nada. Só pegou o óculos. Só peguei o óculos e fiquei circulando pela festa. Aí, depois, eu esbarrei com ele de novo e ele pediu o óculos dele de volta, né? Porque eu tava furtando. O sabor devolve. Furtando o óculos dele. Mas jogando o meu, sabe que eu não sou boa nem nada. Ah, já tava nessa linha. Eu falei assim, o pretinho, altinho, bonitinho. Vai ser difícil achar alguém com mais de 79. Vai ser você. Se vira, vai ser mais de você. É, eu falei, vai ser mais de você aquilo. Te desceu o jeito que eu gostei de você. Vai ser você. Aí, enfim. Aí, ele foi e se esbarrou comigo de novo. Aí, ele foi pedir o óculos dele. Aí, eu fiquei de papo, conversando. Falei, vamos tirar. Nem sabia o nome dele nem nada. Falei, vamos tirar uma foto. A gente tirou uma foto. E aí, depois, peguei o telefone dele e tal. Aí, eu mandei uma mensagem. Oi, tá aqui a foto que a gente tirou. E dali, a gente foi conversando. Isso foi quando? Cara, foi em dois... Eu sou ruim com data, meu Deus do céu. Você quer que o meu relacionamento acabe agora? Não. Matheus, então... Mais ou menos. Ó, a gente se conheceu em 2017. Isso foi em 2017. A festa toda. Isso. Só que a gente só foi começar a namorar em 2019. Porque dali foi um monte de gente. Veio um monte de gente. Até a gente... Tá atrás de novo, entendeu? Como vocês se encontraram de novo? Ah, porque a gente mandou uma mensagem no WhatsApp. Oi, tô com saudade. Vão marcar pra gente no cinema. Vê Pantera Negra. E aí, foi assim. Não, mas... Quem manda a mensagem? Não, não. Então, aí... Só pra... Deixa eu... Pra não perder vocês. É. Aí eu fui. Mandei a foto pra ele e tudo mais. A gente começou a conversar. Só que eu achei que ele tava muito lerdo. Porque ele podia ter falado... Poxa, a gente podia fazer alguma coisa. Só que eu falei... Ah, eu não sei se ele é lerdo. Ou ele não gostou de mim. E aí, quando foi... Aí a gente ficou uma vez. Aí, quando foi em 2019. Eu postando fotos no status do WhatsApp, né? Você posta fotos no status do WhatsApp? Não, não. Agora eu posto, não. Mas naquela época, assim, eu postava. Em 2019, eu gostava de ficar postando. Postei pra ele, pra chamar atenção, né? Olha... Porque eu tava vendo. Eu falei, cara, mas tampouco eu não falo com ele. Vou postar. Aí eu contei pra todo mundo. Botei só pra ele. Porque tem como fazer isso. No WhatsApp? Tem. Você colocar pra algumas pessoas específicas verem. Ah, só pra ver se ele tava vendo. Aí eu vou ter uma fotinha, assim, bonitinha. Aí ele rechondeu. Aí eu, é você. Ele respondeu o status? É, aí depois dali, a gente começou a sair mais e tal. E aí ele se apaixonou, né? Lacei! E aí a gente começou a namorar. Mas assim, a gente se dá super bem. Eu falo, muita gente fala... Ah, eu admiro muito o relacionamento de vocês. Porque a gente é muito amigo. Eu sempre falo... Eu falo, não tenho muitos anos de relacionamento. E ainda não sou casada. Mas eu acho que o que faz o nosso relacionamento dar certo é a amizade que a gente tem. A gente tem o mesmo estilo de amigos. Os amigos deles hoje são meus amigos. As minhas amigas também gostam muito deles. Meus amigos, às vezes. Já falam, Camila, eu tô com saudade do Matheus. Às vezes, o pessoal marca com ele e não marca comigo. Sim. E a gente tem amizade. Então, a gente fofoca junto. Eu acho que o que faz o nosso relacionamento dar certo é isso. A fofoca. É, a fofoca. A fofoca, ela une relacionamento. Ela edifica. Ela edifica. Eu acho isso tudo. E aí, agora, em 2021, em outubro, no dia que eu ia comemorar meu aniversário, ele me pediu e noivado. Aí o pessoal, eu não acredito que ele te pediu no dia do teu aniversário. Pelo menos pediu, né? É, só que o meu aniversário foi dia 13 de outubro. Ele me pediu o dia... Foi que dia? É, lá pro dia 17. Ah, porque era na festa. Não era no dia mesmo. Foi na festa. Mas todo lugar é perigoso. É, exatamente. Todo lugar é perigoso. Todo lugar é perigoso. Mas eu amo de paixão. Mas eu cheguei a ficar um tempo, assim, muito preocupada, sem conseguir sair. Os meus amigos me mandavam. Porque eu moro em Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu é bem longe. Do centro do Rio, da Zona Oeste, onde os meus amigos costumam sair. E aí, às vezes, eles me chamavam, me mandavam mensagem, e eu não ia. Eu tava com tanto medo, que o meu medo me aprisionava. Não aconteceu alguma coisa pra você ficar? Já, já aconteceu. Já fui assaltada algumas vezes. Algumas vezes. Já, teve uma vez que eu até discuti, gente, com o assaltante. Mentira. Aí eu fiquei traumatizada. Eu falo, não reage, pelo amor de Deus. Então, vou explicar aqui. Você não sabe o que faz na hora, né? É, então, assim, não reage. Eu, na verdade, já não reagi. Mas foi o seguinte... Depois que passa, a gente ri. Na hora, a gente fica assim, ó, fodeu. Não, quando passa, a adrenalina vem, né? Você fala, que eu vi. É, mas é o seguinte. Eu ainda morava na casa da minha mãe. E eu saí de lá. E eu queria ir lá no calçadão pra poder sacar dinheiro. Porque o único lugar que tinha máquina pra poder sacar dinheiro era lá no centro de Nova Iguaçu, no calçadão. E era que horas nas horas? Umas oito horas da noite. E só que lá, tipo assim, nessa hora, as lojas já fecham. Mas eu tenho algumas barraquinhas de camelô, pipoca, nananã. Aí saí, fui andando até lá. Passei por uma rua que ela é um pouco deserta. Cheguei lá. Saquei. Nem saquei muito. Saquei uns duzentos reais, assim. Nem lembro o que eu ia fazer com esse dinheiro. Obrigada. Alguém quer café? Quer café? Ah, não. Obrigada. Eu quero, por favor. Obrigada. Quero não. Ai, que linda essa xícara, né? Que chique, gente. Ai, todo mundo fala na xícara, amiga. É, muito linda. Nós vamos na xícara. É bem instagramável, né? É. Aí, enfim, fui. Saquei o dinheiro. E lá em Nova Iguaçu tem uma uma barraca de pipoca que é bem tradicional que a fila é quilométrica. Você tá brincando. É, não. Bomba. Bomba muito. Eu amo. Eu amo também pipoca, doce, pipoca salgada. Bomba. Fica, tipo, mais vinte, trinta pessoas na fila pra pipoca. E aí, eu fui, saquei o dinheiro. Aproveitei e passei na fila da pipoca. Só que você fica, tipo, assim. Horas. Horas lá, né? Aí, voltei bem bonita com o meu dinheirinho. Não tinha levado identidade. Nem tinha levado celular. Isso que eu ia te perguntar. Você foi em nada. Só o corpo ali. É, só botei uma bolsinha atravessada aqui. Com o cartão. O cartão de débito. Fui. E voltei e botei o dinheirinho. Aí, voltei com a... E quantos sacou? Você lembra? Dezão teais. Tá. Voltei com a minha sacola da pipoca. Bem bonita. E aí, eu passei pra uma rua que ela é mão única. E aí, enquanto os carros vêm, eu tava indo, né? E aí, nisso que eu tô de coxa, só ouvi um barulhinho de uma motinha. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aí, não vinha carro nenhum. Tava deserto, porque era escuro. Aí, quando eu olhei pra trás, eu falei, cara, quando você vai ser assaltado, você sente que você vai ser assaltado. Você sente. Parece que o negócio, assim, chegou a tua hora. É horrível, horrível. Cara, eu olhei pra trás, eu falei, pronto, sou eu. Só tenho aqui. Ah, essa era a rua deserta. É, essa era a rua deserta. Tá. E aí, o cara foi, chegou. Aí, parou com a moto na minha frente. Tinha dois assaltantes. Aí, o da frente virou e falou assim, passa, passa, passa tudo. Aí, eu fui e falei assim, ó, não tô com nada, não tô com nada aqui, só tenho meu dinheiro, não tenho celular. Já fui avisando. Por quê? Eu, na hora, eu consigo me organizar. Entendeu? É porque eu já passei por algumas situações. Então, eu já consegui me organizar. Então, o que que eu fiz? Eu fui tirando a minha bolsa, só fui avisando pra ele tudo que eu fazia. Então, eu falei assim, ó, não tô com nada aqui, não tô com o celular, só tô com meu cartão de débito e um trocado. Aí, ó, tô tirando a minha bolsa e ele me apressando. Bora, passa logo, passa logo. Aí, eu fui tirando a bolsa, aí, ó, tá aqui, nananã, nananã. Aí, o de trás, assim, parado, né? Quietinho. Aí, quando eu achei que já tava ok, aí, ó, aí eu falei pra ele, agora eu vou dar alguns passos pra trás. Tô indo. E fui. Menina, no quinto passo que eu dei pra trás, ele, ó, volta, 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 volta. Aí, ó, meu Deus, aí, o que que foi? Aí, eu já comecei a ficar preocupada. Ele, volta aqui, volta aqui. Aí, ele passa a sacola da pipoca. Aí, o quê? Gente, juro. É, sério. Eu juro pra vocês. Ele falou assim, passa a sacola da pipoca. Aí, foi quando eu reagi, assim, pra ele. Que eu falei, aí, o quê? Aí, ele passa, passa a sacola da pipoca. Aí, falou lá, o número da arma, que eu tô com uma não sei o que, não sei o que lá, aqui, com não sei quantas balas, passa a sacola. Aí, cara, eu fui passando a sacola, assim, juro. A música triste de fundo. Parecia que tinha uma música de fundo, cara. Depois, eu cheguei em casa, eu acho que eu fiquei com mais raiva, dele, terei levado a minha pipoca. Você ficou, não tem pão na fila? Pão na fila, cara. Aí, depois disso, eu fiquei, assim, traumatizada. E eles devem ter comido a pipoca reina aberta na minha casa. Ai, que raiva. Você não falou, deixa eu pegar um pouco, eu não comi nem um pouco. Ou me deixa, tipo, cinco reais pra comprar pipoca, né? Gente, sério. Aí, eu fiquei muito traumatizada. Eu não queria... Eu tinha medo de tirar a habilitação pra poder dirigir, sair sozinha. Entendeu? Eu fiquei com muito medo. Que logo, em 2021, eu entrei pro Big Brother. E como é que foi o convite? Eu quero muito. Não sabe, foi e-mail. Porque você já tinha se inscrito, né? Já, menina. Já tentei, já tentei ser uma BBB. Quando você se inscreveu? Não, eu escrevi duas vezes. Caramba. Já me escrevi duas vezes pro BBB. E eles me convidaram, foi mais ou menos, lá pra agosto de 2020. E aí... Segurar isso aí, meio ano. Menina, o quê? Eu com essa minha boca aqui, igual a Judisa. A boca de caçapas. Nossa, foi bem agoniante. Mas o convite surgiu. Eu já tava aí nesse circuito, né? Tipo, participando de programa. E algumas pessoas passaram a me conhecer melhor. E aí, me ligaram. Oi, Camila. Eu sou. Ah, aqui é fulano de tal. Queria saber se você participaria do BBB. Aí eu falei assim, participaria. Ah, porque você é a primeira pessoa de 30 que a gente tá chamando. Meu pai. Você é a primeira pessoa. Falei, eu sou a primeira confirmada. Aí eu falei assim, eu quero ir. Aí ele, então tá bom. Então em breve eu vou voltar pra gente conversar sobre mais detalhes. Aí ele desligou. Aí quando ele desligou, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu falei assim, gente, e agora? Porque, sei lá. Aonde você tava quando ele desligou? Tava no meu apartamento. Tava no quarto. Mas ele já tinha falado que você não podia comentar com ninguém? É, não. Aí ele falou, vou pedir pra você não comentar com ninguém. E eu falei, o quê? Eu não vou contar. Vou perder a benção, nada. Porque contou, meu amor. Já era. Depois, todo mundo já sabe. Aí eu falei assim, vou ficar quietinha, vou esperar. Aí depois, acho que foi em setembro, né? Mas eles me chamaram em agosto. Aí em setembro me chamaram de novo. E aí que começou. Aí eu fui e falei com o meu noivo, né? Só avisei. Aí ele falou assim, eu vou sair de todas as minhas redes sociais. Vou excluir o meu Twitter. Ele falou que não ia ver nada. Ele falou que ele não queria ver nada. Aí eu falei com a minha mãe, né? Comentei. Não perguntei pra ninguém. Tipo, e aí, o que você acha? Porque eu já sabia que eu queria ir. Eu já sabia. Eu já tinha visto o BBB20, que tinha bombado. Falei, ok, gente, eu vou. Mas você contou que ia, então. Falei que eu ia. Ou você tinha recebido um convite, assim? Não, falei que eu ia recebido. Mas quando eles me ligaram de novo, eu já sabia que eu ia. Já tava confirmada, entendi. É, já sabia que eu ia. Porque, na verdade, assim, a confirmação você só tem mesmo quando você tá lá. Sim. Né? Mas assim, pela conversa, eu já sentia que eu não ia ser reserva. Mas no hotel, você acha que é reserva. Aí eles me chamaram. Gente, é verdade. Falaram que tem isso. É sério? É, eu acho que tem. Eu acho que tem reserva. Eu acho que tem. Porque, sei lá, vai que alguém desiste. Porque eu quase... Eu tava no hotel, eu quase quis desistir. Mentira. Eu quase quis desistir no hotel, assim. Eu cheguei a pensar. Não, mas eu vou chegar nesse etapa. Aí fui, falei com a minha família. Nanãe, chegou. Aí fui pro... A uva aqui. A uva tá rendendo. Aí, quando chegou em janeiro, eles falaram pra mim assim, Camila. Aí eu entrei como camarote, né? Ninguém me conhecia. E eu como... Eu conhecia, sim. Não, porque eu caio. Caio quando eu entrei, é ele aí. Quem é você? Camarote ou Pipoca? Aí eu, camarote. Isso virou um meme aqui. Aí eu falei, eu não sou tão famosa assim. Você foi rainha dos memes. Rainha. Eu sou conhecida, mas eu sou famosa. Prazer, eu sou Camila de Lucas. Aí eles falaram pra mim o seguinte, porque a pipoca é toda uma dinâmica muito diferente pra entrar no BBB. Comigo, como camarote, eu já tinha feito os exames, tudo certo. E aí o carro passou pra me buscar, só que o meu nome foi o primeiro a vazar. Quando chegou em dezembro, o meu nome vazou. E nesse dia que vazou, era uma despedida que eu tava fazendo com os meus amigos, que eles nem sabiam que era despedida. O que eu fiz no final do ano? Eu aluguei uma casa e fiquei com os meus amigos, entendeu? Festinha. Todos estavam, é, todos estavam. E aí foi meio que uma despedida. E aí, de repente, sai lá no Léo Dias, Camila de Lucas confirmada para o BBB. Nesse mesmo dia da festa? No mesmo dia. E seus amigos assim pra você? É, todo mundo. Ai, gente, eu. Ah, você falou. Quem ia me chamar pro BBB? Ninguém me conhece, gente. Eu falei, não, ninguém sabe quem eu sou. Eu não vou pro BBB. Você conseguiu segurar. Segurei. Na verdade, eu contei só pra, depois pra Larissa. Ela é minha amiga e ela trabalha comigo. Eu já ia contar pra ela, só que eu não queria...